Olá a todos, boa tarde. Eu tenho estado atento ao que se tem passado nos últimos dias no centro de vacinação e como hoje iria ser vacinado, guardei para hoje uma opinião sobre o assunto, até porque assim posso falar com mais propriedade, conhecendo o processo e conhecendo aquilo que se passa no centro de vacinação. Quis o acaso, ou o agendamento, que eu fosse vacinado no mesmo dia em que o vice-almirante Gouveia e Mel veio por ordem do presidente da Câmara, Basílio Horta, e na vacinação em Sintra, que, segundo ele, segundo o coordenador da Task Force, é um dos conselhos mais atrasados na vacinação. Pois bem, é caso para dizer, bem-vindo à realidade de Sintra, senhora vice-almirante, porque não é só na vacinação. Não quis falar, como vos disse, sem ter o conhecimento de causa e sem passar pela experiência, porque penso que isso é a melhor forma de conhecermos e de podermos falar com propriedade. E também a melhor forma de poder ser o mais construtivo possível em eventuais críticas que possa fazer, e penso que nem tudo ainda está correto. Esperemos que os militares, que o senhor vice-almirante disse que viriam hoje, tentar melhorar a eficácia do centro de vacinação que consigam, a bem de toda a gente. Mas eu aqui vou tentar também, humildemente, se calhar, através de algumas perguntas que vou deixar no ar, de contribuir para que reflitam e talvez para algumas melhorias que podem ser feitas. Já, eu achei que devia falar, como cidadão, como ministro, também como vendedor da Assembleia de Freguesia, e uma vez que passei pela experiência, e não fui dos menos afortunados, penso que teria esse dever cívico de o fazer. E também me tem incomodado ver que outros candidatos se reduzem ao silêncio insurdecedor, àquele silêncio insurdecedor que não apresenta soluções, apenas partilham soundbites, apenas partilham posts de outras pessoas, e no que respeita a apresentar soluções, é zero, ou seja, não acrescentam mais-valia. E de muitos deles, se calhar, seria de esperar que acrescentassem essa mais-valia. O problema é que, para o fazer, é mesmo preciso conhecer a realidade, e essa só quem passa por ela, como muitos de nós, é que verdadeiramente conhece, e neste caso, a da vacinação, quem já passou por ela. Curiosamente, e convenientemente, e ainda bem para mim, porque tive sorte, como verão adiante, hoje as filas desapareceram, e foram reforçados os meios humanos, inclusive, vi lá, penso que pela primeira vez, funcionários da União de Freguesias. Espero que seja, sinceramente, uma solução definitiva. Mas isto funciona aqui, em Sintra, e na nossa União de Freguesias, aquilo que parece que funciona é, como o ditado popular, depois de casa arrombada, trancas à porta. E lá se vai empurrando com a barriga, em vez de, antecipadamente, atempadamente, se prevenir e se planear. Comecemos pelo SMS. Como podem ver, eu agendei a minha vacina quando ficou disponível para a minha faixa etária, agendei no dia 30, agendamento esse confirmado para Belas, logo na altura, e o que eu estranhei, porque já na altura se falava que iria abrir o do Montabrão, e essa nem sequer era uma opção, na altura da marcação que nos era colocada. Bom, mas tudo bem, foi confirmado para Belas e fiquei a aguardar. Entretanto, alguém que agendou no mesmo dia que eu, e que iria no mesmo dia que eu, foi contactado e foi fazer a vacina uns dias antes, já no Montabrão, e depois desse contacto telefónico. Ora, eu não recebi mais nenhum contacto, até hoje, quando recebi um SMS, hoje, à 1h37 da madrugada, portanto, já estava a dormir, já não vi a mensagem, só vi depois de manhã, à 1h37 da madrugada, onde me avisavam e reconfirmavam a vacina para Belas, o que é estranho. Por acaso, eu soupe as redes sociais e estava informado que os outros centros já estavam fechados, mas o problema é que há muita gente, se calhar a maior parte, que não tem acesso a essa informação, ou que não frequenta redes sociais, ou que não tem acesso à internet, e eu, por exemplo, poderia falar da minha mãe, que não tem esse acesso e que, se recebesse esta informação, teria apanhado um táxi e teria ido para Belas para ser vacinado. Ora, como podem calcular, não está errado. E chegavam lá e batiam com o nariz da porta e teriam que vir para o Montabrão e já chegariam atrasados e complicariam todo o processo. Esta é a primeira nota negativa. A primeira nota positiva vai para, em jeito de balanço, vai para o pessoal, quer voluntários, quer enfermeiros, toda a gente que está a trabalhar no centro de vacinação. É um trabalho bom, aquilo que estão a fazer, é um trabalho que é feito com um sorriso nos lábios, simpático, atencioso e foi um atendimento excelente. Portanto, essa palavra também, para todos aqueles que estão a trabalhar no centro de vacinação, que é muito importante e, muitas das vezes, não têm culpa das coisas ou das instruções não serem as mais corretas e das coisas não estarem o mais organizadas possível. Portanto, eu cheguei cerca de 10 minutos antes das 14h25, que era a melhor marcada para ser vacinado, não havia filas, não havia pessoas sequer à porta, entrei direto, fui logo encaminhado para uma zona onde me sentei e preenchi o questionário, mas aqui há um problema, que é, se por acaso houvesse muita gente, não é feita qualquer triagem à entrada do recinto, portanto, no portão de entrada do recinto, ainda antes de ser encaminhado para uma eventual fila. Ou seja, pessoas que não estejam agendadas dentro daquela faixa horária, podem entrar sem triagem, não lhes é perguntado. Eu, por exemplo, mostrei no telemóvel o agendamento, nem sequer verificaram a hora, o que isso vai dificultar depois o trabalho de quem está lá dentro, porque vão aparecer pessoas, se calhar, que não estão agendadas para aquela hora e que vão chegar depois à fase já de registro e de credenciação, de forma errada, porque se não estavam agendadas para aquela hora, não deviam chegar sequer a essa fase. Portanto, hoje não tive qualquer problema, mas se houvesse uma triagem nos dias em que há mais afluência, ajudaria de certeza a filtrar as pessoas que depois têm acesso já ao centro de vacinação dentro da sua faixa horária e de acordo com o seu horário de marcação. Portanto, lá dentro depois sentei-me numa cadeira, preenchi o questionário e até aqui nada me foi perguntado, nada me foi, portanto, não foi feita qualquer triagem de espécie alguma e, portanto, eu estaria ali, no meu caso estava dentro do horário estipulado, mas se não estivesse dentro do horário estipulado já estaria dentro do centro de vacinação e, portanto, poderia estar a passar à frente de pessoas que não estavam dentro do centro de vacinação e que estavam à espera. O que é que eu percebi hoje? Percebi que, pela primeira vez, havia funcionários, penso que pela primeira vez, havia funcionários da União de Freguesia e alguns voluntários de reforço, o que significa que só ao fim de alguns dias e depois do caos instalado, se reforçaram os meios humanos, mesmo sabendo antecipadamente que iriam fechar os centros de Casal de Câmara e de Belas e que a fluência iria ser muito maior e criar muitas dificuldades, como se verificaram nos dias anteriores. Eu queria só aqui relembrar uma coisa. No dia 2 fui com uma pessoa à vacinação e a chamada era feita aos gritos à porta do centro de vacinação, o que provocava, como viram as fotografias que se viram da aglomeração de pessoas à porta do centro de vacinação, porque nem sequer meios sonores havia, ou pelo menos distribuídos pela fila, e, portanto, as pessoas que estivessem no fim da fila não iriam ouvir se fossem chamadas e, portanto, isso também causava, era uma das causas e, portanto, as pessoas aí também não tinham culpa nenhuma porque tinham que se aproximar para ouvir se eram chamadas ou não. Hoje isso não se passou porque já está a funcionar de uma maneira diferente, embora não haja triagem, como eu disse, à entrada. Aquilo que não se entende e, portanto, aquilo que não se percebe é como é que não se previu e preveniu tudo o que até aqui se tem passado. Isto, no fundo, é um pouco daquilo que nós temos visto em todo o Conselho, onde os serviços mínimos e onde a preocupação maior é a imagem, a propaganda política e, depois, as coisas resultam mal e, perante o mau resultado e eventuais danos para essa imagem e para essa propaganda, lá se vai remendando, empurrando com a barriga e tentando obviar que o problema não se avoluma ainda mais. Portanto, a questão aqui é, e eu aqui digo, e se calhar sugiro, que se houvesse uma primeira triagem feita por várias pessoas ou voluntários à entrada do recinto, onde só as marcações dentro de uma faixa horária com tolerância de 15 minutos de antecipação ou 15 minutos de atraso pudessem entrar, portanto, todo o processo de acesso ao centro de vacinação seria filtrado logo na primeira fase e não se estariam a sobrecarregar os serviços montados dentro do centro e, respeitando as marcações e tornando o processo um pouco mais eficaz e disciplinando quem não cumpre com os horários de marcação, o que também seria importante. E, depois, isto resulta de uma questão. Todos sabemos como é que funcionam os centros de saúde, onde as pessoas vão para a porta de madrugada, principalmente quem não tem médico de família, e são muitos os que não têm médico de família para conseguir uma consulta e, portanto, vão horas antes porque estão habituadas e isso cria um vício e uma habituação que levam as pessoas a ir muito antecipadamente, não só ao centro de vacinação, não só aos centros de saúde, mas também a outros serviços públicos porque consideram que a ordem de chegada vai ser muito mais importante e muitas das vezes não respeitam o agendamento e, portanto, ainda não se quebraram esses vícios e, portanto, é necessário arranjar fórmulas através da organização de obviar a estes vícios e de combater estes vícios e estes hábitos. Já lá dentro o processo foi rápido, como eu disse, com muita simpatia por parte dos voluntários, por parte dos enfermeiros. Percebi que só hoje entraram alguns voluntários e para reforçar e melhorar a resposta, o que é de saudar, mas também percebi que estavam a ter formação na hora e que nem todos sabiam ainda bem o que é que haviam de fazer e como é que haviam de agir e de solucionar às vezes as situações. O que, se houvesse uma maior influência, ia causar, mais uma vez, problemas e, portanto, percebe-se que foi feito em cima do joelho e isto devia ser algo que já devia estar previsto antes da abertura do centro de vacinação. Não basta montar uma estrutura, é preciso também formar e ter lá os recursos humanos adequados para dar resposta a toda a vacinação. Uma outra nota que queria deixar é a preocupação que foi feita em pôr lonas de publicidade e ecrãs de propaganda acho que é ética e moralmente condenável, mas mais do que isso, esse dinheiro, ou o dinheiro que se gastou em N lonas que se vê lá da Câmara Municipal de Sintra e de decoração, etc., se não havia mais dinheiro, o dinheiro que gastaram nisso seria muito mais importante em estruturas de proteção exteriores para quem espera na fila não esteja ao sol nem à chuva, o que, por exemplo, hoje, que estavam mais de 30 graus, teria sido penoso. Ora, já depois de vacinado, passei para a zona da lavagem cerebral, estão os ecrãs com os vídeos da propaganda política do Dr. Basílio Horta e da Câmara Municipal e do PS e eu penso que isso não deveria ser assim. Penso que aquilo que seria mais importante, e deixo aqui também essa nota, essa sugestão, era estarem disponíveis no ecrã informações úteis, nomeadamente relativas ao Covid, como, por exemplo, locais onde poder fazer os testes de espistagem ou os PCRs, a forma de proceder em caso de contágio, instruções para prevenir o contágio, regras a adotar, informações de desconfinamento, sintomas a observar, enfim, informações úteis até da vacinação, como, por exemplo, reações a que podemos esperar, se tivermos uma reação onde é que nos podemos dirigir, o que é que devemos fazer, que sintomas é que podem alertar para uma eventual reação à vacina, mas nada, nada disso, em vez de informações úteis, aquilo que somos é bombardeados com a propaganda política, de obras e, enfim, e das bonitas imagens de Sintra, que infelizmente mostram apenas a parte bonita dos momentos e não a realidade, porque a realidade é bem mais triste. Ora bem, passados os 30 minutos de espera, obrigatórios, para saber se havia reação, lá saí, note-se que saí e ninguém controlou a minha hora de saída, que estava escrita numa senhazinha. Durante os 30 minutos que lá esteve, apenas um voluntário simpaticamente se dirigiu a mim, perguntou se eu já estava, se eu estava bem, se não era necessário nada e mais nada, mas ninguém controlou a minha hora de saída, ou seja, eu podia não ter esperado os 30 minutos, teria-me vindo embora e ninguém teria controlado e depois se eu tivesse algum problema, lá havia aquela questão de que a culpa seria minha, que não me devia ter vindo embora, é verdade, mas eu penso que não gostaria nada de ter um voluntário à porta de saída, também, é uma sugestão que deixo, a controlar os horários de saída para que as pessoas não saiam. Pode ter sido uma situação esporádica, também aceito, porque pode ter sido, mas seria importante que em permanência estivesse sempre lá alguém a controlar a ordem de saída. Em jeito de contributo, vou deixar apenas algumas perguntas que julgo serem pertinentes dentro daquilo que eu já disse, será que vão proceder à instalação de sombras e coberturas no exterior, ou se houver filas as pessoas vão continuar ao sol e à chuva sem qualquer proteção. Penso que isso seria importante. A outra é uma que me preocupou porque eu não tive reação e não assisti a nenhum episódio desses, mas nós nunca sabemos se não pode haver alguém, até por nervosismo ou por outras questões, ter uma reação, e às vezes até uma reação grave. Portanto, a pergunta é porquê que não há uma presença de uma ambulância em permanência, quando eu, por exemplo, em muitos eventos que organizei, eu o fazíamos porque era, para além do obrigatório, era aconselhável e, portanto, seria aconselhável, mas seria aconselhável, se calhar, ter a colaboração dos bombeiros e a presença de bombeiros e de uma ambulância para o caso de surgir uma emergência e a resposta ser muito mais rápida. Portanto, esperamos que nunca aconteça, não quero aqui ser ave agoirenta, esperamos que nunca aconteça, mas convinha mesmo prevenir, porque às vezes as coisas acontecem e mesmo sabendo que há enfermeiros e médicos presentes, o facto de haver uma reação e do transporte poder não ser o mais rápido possível pode levar a situações mais graves do que aquelas que aconteceriam se tivessem lá os bombeiros. Depois, uma outra pergunta era, eu acho e considero, e pergunto, não seria importante distribuir os filhetos informativos a todas as pessoas sobre que reações podem acontecer, quais os sintomas que podem levar a avisar ou alertar para que estejamos a sofrer uma reação da vacina, como é que devemos agir e o que é que devemos fazer em relação a esses sintomas, a essas reações e eventuais problemas que surjam, quais são os contactos úteis, eu penso que não tinha custado nada fazer uns filhetos com essa informação, informação importante para muita gente que se tiver uma reação depois se calhar não sabe como é que há de agir e até para familiares de outras pessoas. Portanto, fica também aqui esta sugestão. Uma outra sugestão tem a ver com a logística e tem a ver também com o facto de conhecer bem o local, a minha mãe mora perto, que é, porque não reforçar os transportes públicos, uma vez só para ali uma carreira de autocarros, a estação ainda é relativamente longe e para algumas pessoas com dificuldade de locomoção não é assim tão acessível, a estação de comboios, mas porque não reforçar os transportes públicos para evitar a confusão também no estacionamento, porque muita gente se poderia deslocar se calhar de transporte público em vez de um carro próprio e o estacionamento ali já é ecaótico e apoiar, como se faz noutros conselhos e eu sei que faz porque tenho acompanhado, quem não tem forma de apoiar, quem não tem forma de deslocação própria até, nomeadamente, através de compartilhações dos táxis ou isso. Penso que também seria importante porque há pessoas que vêm de longe e não têm esse transporte nem esse meio próprio para chegar ali. Finalmente, queria terminar dizendo que no meio disto tudo, e isto resulta da observação que tenho feito nos últimos tempos, espero ter contribuído com alguma coisa, pelo menos que este vídeo sirva para alguma coisa, mas também já se percebeu que sempre que há alguma coisa, corre mal, a culpa é dos outros, neste caso, mais um ditado popular, a culpa morre sempre solteira, não é? Principalmente, e agora é um mau hábito que se instalou nos nossos governantes e nos responsáveis que é atribuir a culpa à população, a todos nós, e não assumirem eles as próprias culpas, os erros, porque todos podemos errar e errar e aprender com os erros é sempre importante. E admitir esses erros não é em nada negativo, muito pelo contrário, até é louvável. Admitir e corrigir e da próxima vez não se voltar a cometer os mesmos erros. Portanto, eu penso que, mais uma vez, aqui continuamos a ver nas redes sociais quem quer defender o indefensável a atribuir as culpas à população, às pessoas, a todos nós, e não aos responsáveis que deveriam, sim, defender e servir os interesses da população e não da sua imagem política, não dos seus partidos. Mas termino com o recado. Mais do que desculpabilizações hoje e mais do que depois recorremos às desculpabilizações e ao sacudir do capote, pensem em agir com iniciativa, com competência e implementar as soluções e, sobretudo, antecipar para prevenir em vez de remediar. Fiquem bem.